Eu vi! Eu vi! Woohoo! Nice! Pessoal! Caraca, a gente pegou um ovo! Fala, maninhas e maninhas! Beleza? Ao aqui! Seja pra vocês mais um vídeo e estejam bem-vindos ao 25º ou 6º episódio Nossa série de Minecraft, o Caçador! Cara, nesse episódio, velho, vocês viram no título e na thumbnail, provavelmente Velho, eu consegui! Eu achei outro dragão, no caso, eu espero que seja Tier 5 esse, né? Mas eu consegui encontrar outro de uma forma totalmente bizarra Cara, é muito difícil achar isso e eu consegui achar, assim, vocês vão ver Vocês vão ver a sorte que eu dei e vocês vão ver Mas, bom, primeiramente, né? Sejam muito bem-vindos no nosso último episódio Eu acho que vocês lembram, né? Porque foi bem divertido A gente foi atrás desse lobinho aqui, que é o nosso cachorro, que é o Cão Caçador É, literalmente, o nome dele é Cão Caçador, cara E eu fiquei, tipo, caraca, velho, ele é realmente o meu fiel escudeiro, ele é o caçador também Então, assim, ele tá aqui ainda, tá? Eu não dei name tag pra ele nem nada Ele tá de boa aqui no seu foguinho, né? E ele é um cão de lava do mod Quark Eu não sei o nome que eu vou dar pra ele, tá? Se vocês quiserem dar sugestões Eu dou o nome pra ele, tá? Da sugestão, né? Do nome mais votado Bom, sobre o cantinho dos inscritos, pessoal Ninguém escreveu nenhuma palavra no último e penúltimo episódio Então, assim, não tem como ninguém participar do cantinho hoje, tá? E também não temos nenhum novo membro, infelizmente, no canal Pra mim tá botando aqui no cantinho, né? Então, vamos ver, pessoal, quem quiser participar e quem não participou ainda Escreva qualquer comentário aí que termine com a letra, sei lá Pode ser a letra Z no final, tá? Então comentem qualquer comentário e coloque o Z no final Pra você participar aqui do cantinho, beleza? Bom, vamos lá, né? Deixa eu mostrar pra vocês onde é que eu achei esse fucking desse dragão Cara, assim, eu confesso que eu dei muita sorte Mas também... É, eu dei sorte, na verdade, né? Eu tava procurando, pessoal, desertos que teriam... É, no caso, teria... Que teria as formigas, né? Porque eu quero realmente domesticar formiga Eu quero entrar num formigueiro Só que, cara, tá muito difícil eu encontrar esse negócio Ó, vou dar uma olhada no mapa Eu andei pra cá explorando, ó Eu tentei explorar um pouco pra cá Demora pra um caramba pra andar, tá, gente? Porque, assim, barquinho é difícil a situação Quando tem serpente ainda, velho Mas tá, eu dei uma explorada aqui, ó Eu achei um mini deserto Aqui, né? Mas não tinha formigueiro Então eu fui andando, 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 andando Vim pra cá, achei outro lugar Aqui tem umas praias, né? E aqui em cima eu achei o ovo de dragão Não ovo, né? Mas o local que tem um dragão Eu não sei, tá? Se ele é tier 5 Eu espero que sempre que ele tá debaixo da terra E aqui uma coisa bem legal que eu encontrei é Vou dar TV pra vocês verem Ai, meu Deus! Jesus Cristo! É, então, assim É... Eu achei Três fucking ciclopes ali É, tipo Literalmente, são três ciclopes Juntos aqui, né? Deixa eu só ver onde ele tá Aquele mardito Cadê tu, cachorra? Cara, gente, ele não é um cachorro, tá? Ele é um ciclope, mas enfim Ó, ali tem uma casinha de ciclope, né? Que tem um ciclope ali dentro Tem um ciclope ali também E tem outro por aqui, se eu não me engano Ali, ó Tem três ciclopes perto um do outro E eu vou fazer o seguinte, cara Vamos tentar matar esses três Não, na verdade eu vou matar depois, ó Vamos matar depois Vamos focar no dragão, ó Ó, o pessoal do vídeo quer ver o dragão, cara Isso aqui é matar ciclope? Pelo amor de Deus, velho Mas a gente tem que matar ciclope ainda, cara Porque a gente não conseguiu Ahn... No caso, os olhos A gente tem que pegar o olho dele Pelo menos pra guardar como troféu, né? Não que a gente vá usar, mas, assim É bom pra guardar, né? E aqui, é aqui, é aqui mesmo Olha isso aqui Eu tava de boa andando de baraquinho, né? E olha ali Cês tão vendo aquilo ali? Não, me dizem Cês tão vendo? Cara, tem uma fucking camada preta ali Cara, preta? Olha isso Se isso aqui não tiver um dragão, cara Eu vou dar um mortal Porque isso daqui, ó Olha o nome disso aqui Pedra carbonizada Não é aqueles das cavernas, né? Que eu achei nos últimos episódios Eu acho Realmente é uma pedra carbonizada E eu vou entrar aqui agora Quer dizer, eu vou entrar como? Você não tem uma fucking tocha, meu amigo Como que você vai entrar aqui, né? Ai, gente Eu esqueço, cara De trazer tocha, velho Eu acho que eu tenho visão noturna Apesar que a gente podia fazer, né? Uma poção de visão noturna Como que faz, gente? Visão noturna Será que é fácil? Se for fácil, a gente faz Aqui, ó Visão noturna Ah, a gente faz com olho de aranha fermentado Ah, não A gente faz com cenoura dourada, gente É cenoura e pepita Puts Eu acho que a gente não tem cenoura, cara Assim É, a gente não tem uma fucking cenourinha, viu, cara? Puts, grila Bom, vamos fazer no jeito parrudo mesmo, né? No jeito que dá Que, no caso, é fazer com as tochas mesmo A gente pega aqui umas madeiras E faz muita tocha, né? E, bom, gente Deixa eu já avisar vocês, né? Que estão aí no vídeo ainda Primeiramente, obrigado, né? Se você tá aqui até esse momento É porque você gosta realmente dos vídeos E não sai no começo Puts Isso é uma juma, né, velho? Meu Deus Fiz muita tocha Mas, bom O horário dos vídeos mudaram, tá, pessoal? Agora os vídeos estão saindo Seis da tarde Em vez de eles saírem Deixa eu desclarecer essa coisa aqui Em vez de eles estarem saindo uma hora, tá? Eu abri uma votação E muita gente preferiu Que saísse, no caso O horário que tá saindo agora, né? É às 6 da tarde Às 18 horas Então eu vou continuar postando vídeo às 18, tá? Então, calma O canal não tá sem vídeo, tá? É porque eu mudei o horário dos vídeos mesmo Eu já avisei na aba comunidade e tal Mas é bom sempre avisar, né? Nos vídeos também Porque tem gente que não vê A aba comunidade E eu vou morrer a fogar Oh, oh Querido Você tem Uma roupa de serpente Você tem noção disso, oh? Mas esse oh É uma múmia, né, velho? Eu tenho uma roupa de serpente E não uso Ai, ai, ai Beleza Deixa eu só tampar isso daqui E aproveitar que eu Jesus Que eu Jesus não, né? Mas que eu tenho tocha E vamos lá, pessoal Ai, meu Deus, cara Gente Ai, é um dragão mesmo Eu falei Eu falei que era um dragão Calma aí, calma aí, calma aí Ah, mas não tem dragão? Gente, não Não tem dragão aqui? Ou eu tô louco? Não, é Calma aí Eu tô cego, na verdade, né? Calma, gente Deixa eu olhar melhor Sério? Não tem dragão aqui? Gente, vocês estão vendo alguma coisa? Tem um Ah, não Isso ali é água É água Ui, tem diamante Cara, eu não tô vendo um dragão Eu não sei se eu tô cego Ou realmente o dragão ali é Sei lá, preto É verdade, né? Tem dragão preto, né? Só não sei se tem dragão preto É preto que, no caso, é Ai, será que eu posso quebrar mais um? Eu posso Tá, eu não sei se tem dragão preto Que tem tier 5, né? Acho que todos os dragões têm tier 5, na verdade O que é aquilo ali? É uma aranha Gente, eu não tô vendo um dragão, cara Será que realmente não tem dragão? Não, mas não faz sentido não ter dragão aqui, velho Por que que não teria um dragão? Calma aí, deixa eu deixei Deixei, né? Deixa eu deixei É para, ó É descer, cara Fala português, velho Gente, juro Eu não estou vendo Não tô enxergando um dragão Ai, o que é isso? Ai, é um dragão! Meu Deus, cara Calma aí Nossa, é um dragão emo Jesus Calma aí, calma aí Não, 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 não Gente, lascou Ferrou, acabou Não, é isso, é isso Não tem o que fazer Meu Deus, cara Calma aí Come maçã, come maçã Tem muito mob aqui Meu Deus, meu Deus Creeper Ai, me comeu Louco Calma, ele é tier 5 Eu não consigo enxergar, gente Calma, eu sei que tá escuro Talvez no vídeo eu tento dar uma aumentada, tá? No caso, o brilho do Caraca, ele é preto mesmo, velho Eu tento dar uma aumentada no brilho do vídeo Pra vocês enxergarem melhor, tá? Mas, aparentemente Eu não tô conseguindo enxergar Cara, ele tem 300 fucking de vida É muito fucking de vida Nossa, eu podia ter vindo com a roupa da serpente E ficado na água, né, velho? Pra me ganhar força Caraca Minha bronza Minha bronza Ambrosa Ambrosa Me salva Meu Deus Meu Deus Sai, dragão Sai, dragão Fica aí, vai Queima, queima Ai, não Eu que vou queimar Calma, calma, dragão Calma aí Ambrosa Ambrosa Gente, ai, eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Tá, calma aí Vamos com calma Vamos com calma Eu ganhei fraqueza, velho Ah, não Eu ganhei força, na verdade, né Caraca, velho Eu caí no... Nossa, eu ganhei um monte de coisa aleatória Que merda, velho Eu caí ali Não era pra mim ter caído, cara Eu caí no... No meio do ninho Tá, calma aí, calma aí, calma aí Vamos pegar aqui Vamos fazer mais Ambrosa Eu não tenho mais maçã Infelizmente, né E minha Ambrosa também tá acabando Eu tenho que fazer a farm de Ambrosa logo, né Tá, droga Acabou minha maçã, velho Puts Tá, pra gente generar vida Vai ser meio embaçado Ele é um dragão de... De... De fogo, né Eu acho que ele é preto Então eu vou continuar com essa espada aqui mesmo E vamos lá, pessoal Vamos dar TP lá Vamos louco já Vamos louco Vamos que nem um maluco Ihuuu Ihuuu Meu Deus Não enxergo Isso, entra aqui, entra aqui, entra aqui Boa Pega eu aqui Quero ver se eu pegar Nossa, ele é frio Caraca O que eu falei? Não é abril O que eu falei? Abril Nossa Meu Deus Calma aí, gente Calma aí, calma aí Essa batalha tá muito épica, cara Tá muito épica Calma aí Eita, ele bugou Ele bugou Meu Deus Ele tá tudo bugado Vamos dar dano nele assim, né Se é assim e dá Vamos ficar assim, pessoal Não vou reclamar, né Cara Se a vida nos deu essa possibilidade Vamos ficar assim Ô, querido, calma aí Deixa eu comer um meu lanchinho aqui Beleza Pode ficar aí tomando dano, tá Quando você morrer, você me avisa Aí eu vou e te dependo, tá Eu pego suas pelinhas Pego o seu ovinho Que é sempre bom, né Apesar que eu queria um ovo de gelo, né Mas enfim É um ovo É um ovo Então não vai reclamar de um ovo, cara E ô, dragãozão Você não vai morrer não, meu querido? Oxe, mas não vai? Caraca, demora, hein Gente Eu vou ficar por aqui, tá Vou ficar assim nele Até ele morrer E assim que ele morrer Eu volto com vocês, tá Pro vídeo novo ficar lá muito grande E eu acho que ele realmente bugou Então Melhor pra gente, né Gente, eu voltei Ele morreu Ele finalmente morreu Cara Na verdade nem demorou tipo Sei lá Uns 10 segundos, talvez Que eu cortei o vídeo Mas tá Caraca, ele dropou o que? O crânio? Tá, ok Ó, vamos fazer o seguinte A primeira coisa que eu vou fazer É Vamos limpar a área Vamos iluminar tudo Pra ver se vai dropar Essa giromba Ou não, cara E se não dropar A gente pode A tartaruga Eita, caraca É uma pedraruga Que grande, velho Eu vou pegar essa pedraruga, gente Desculpa Eu vou pegar ela Pra ser nosso bichinho, tá Ela é muito linda Mas tá, calma aí Vamos iluminar totalmente Este local Só pra gente deixar iluminadinho Bonitinho E ver se esse maldito Desse ovo vai dropar, cara Porque se não dropar o ovo Gente, eu não sei o que eu faço Cara, assim Talvez se não dropar Vai ser um Dragon Tier 4 De novo Vamos torcer pra não ser Bom Ok, já pus bastante tocha Eu acho que vocês já estão enxergando bem Provavelmente Eu acho que eu consegui Aumentar o brilho, tá Mas se eu não conseguir Deve ter ficado um pouco escuro Então eu vou aumentar Vou tentar, né Só pra gente ver O estado do dragão aqui Perfeito Tá, ok, gente Vamos jogar algumas coisas fora Deixa eu ver Eu vou depenar ele aqui Então Pode cair o ovo aqui no meio O que é isso aqui? Tá, isso aqui não é nada Vamos dropar umas coisas Que eu não vou utilizar no momento Tipo essas coisas aqui Que são meio inúteis A gente dropa tudo 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 Pronto A gente dropou tudo E pega tudo Vamos lá, pessoal Vamos começar a depenar ele Não vi ovo ainda Eu vi Eu vi Nice, pessoal Caraca A gente pegou um ovo Ovo de dragão cinza Vamos, deixa eu terminar De depenar ele Nice, pessoal Ele era Ele era tier 4, cara Como ele dropou um ovo tier 4? Bom Não vou reclamar É um ovo Caraca Nice, galera Velho Eu tô muito feliz De verdade Eu tô muito feliz Conseguimos nosso primeiro ovo de dragão Velho Assim, eu acho que foi muito cedo na série Não foi? O que vocês acham? A gente tá aí no episódio o que? 24, eu acho Caraca 25, né Velho, foi muito rápido É, não foi rápido também Foi um pouquinho demorado Mas conseguimos, velho Eu vou pegar só esses minérios, né Porque não é todo dia que a gente acha diamante na parede Então Esmeralda, né Então eu vou pegar tudo aqui, pessoal E vou ver se tem coisas úteis no baú, tá E pra não ficar meio chato aqui Eu vou pegar tudo em off mesmo Inclusive aquela tartaruga Eu vou dar um cortezinho E assim que eu rapelar totalmente a caverna aqui, né O ninho dele Eu volto com vocês pra gente ver o nosso ovo de fato Ai, cara, eu tô muito feliz, de verdade Bom, pessoal, eu voltei aqui Consegui pegar tudo isso daqui Peguei dois diamantes É, tudo assim, né Dois Mas peguei 24 esmeraldas E peguei alguns itens dos baús também E, velho, eu queria saber uma forma de levar essa tartaruga, cara Eu não sei mesmo como que leva ela Eu não sei se tem que dar pedra pra ela, né Mas quem souber melhor dessa tartaruga do mod Quark Comenta nos comentários, tá Eu quero levar ela pra casa Pra cuidar dela Porque aqui ela tá meio presa Sozinha, né Então, assim É bom a gente levar ela pra casa Eu vi uma esmeralda ali Opa, minha esmeraldazinha Você acha que eu te vi aí, querida? Você acha, né Calma aí Pula Putz, eu não vou pegando esses negócios de ouro, pessoal Essas pepitas Porque, assim, não tem necessidade, né A gente não vai usar ouro Se a gente for usar, tem marcado aqui, né Eu vou deixar o waypoint aqui No caso, né E vou voltar lá pra casa Já tá até de noite, velho Creeper Ai, meu Deus Aqui deve ter Creeper Jesus Ali um ali, ó Dorme, dorme, dorme Isso, nice, nice Dorme, dorme, dorme Vai, 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 vai Ai, ai, eu fui Calma, eu ganhei a conquista de mamãe dracônica Eu sou um papai Não uma mamãe, eu jogo Que isso, cara Me chamando de mamãe, velho Vem cá, vem, Creeper Vem, vem, vem Pecinho no ombro Vem cá, cadê Ah, você fica aí, velho Preguiça Tem o seu primo ali O Astolfinho Bom, gente Esse daqui é o Cara, eu tenho que ver ainda Como que eu vou acender ele, tá Provavelmente vai ter que ser Numa Nether Rack Pegando fogo, né Já que ele é Nossa, nossa colônia Eu tinha até esquecido dela Mas enfim Já que ele é de fogo, né Ai, que coisa linda, gente Mas bom Com essa imagem maravilhosa Deixa eu tirar essa tocha da mão Vou finalizar esse episódio por aqui Espero que vocês tenham gostado Pegamos nosso primeiro ovo Olha que maneiro, cara É um ovo de dragão preto, né Um dragão de fogo E vamos No próximo episódio A gente já começa a plantar ele, né A chocar ele, no caso Pra gente ver O que a gente vai fazer com ele, né Porque, velho Vai ser insano daqui pra frente Com um dragão, né Ele vai morar aqui dentro A gente vai atrás dos piratas também Velho Vai ser insana essa série Bom, pessoal Vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero realmente Que vocês tenham gostado Se gostaram Não se esqueça de deixar Bastante like aqui no vídeo, tá Isso realmente é muito importante Eu vou ficando por aqui, pessoal E nos vemos no próximo vídeo Valeu Falou E E se eu I swim no more I'm singing Take me to a world of silver No more heartbreaks Tears painkillers Take me somewhere unfamiliar Bring me back to where we started Get me out of now No more heartbreaks No more heartbreaks